Essas berinjelas tem umas coisas assim curiosas né, está produzindo bem, eu plantei aqui em pleno outono e inverno, ainda por cima eu tenho assim problema de sombreamento, vou mostrar aqui, tem a árvore aqui ó, está vendo? Esse é um pé de abacate antigo, tem a árvore para cá que agora está sem folha, que agora começa a ter folha, para cá tem mais árvores, então ela fica aqui no sombreamento, em pleno sombreamento né, mesmo assim ela tem se virado bem né, está certo que eu mantenho a adubação, tudo certinho né, mas ela tem soltado flor, já colhi bastante e agora está dando uma outra carga, mas é assim, para quem gosta, eu gosto de fazer isso né, então logicamente se eu tiver, se ele estivesse no local limpo, com acesso a sol à vontade, estava produzindo até melhor né, mas às vezes na minha situação, ou de outras pessoas, você não quer derrubar a árvore, desmatar muito, preservar né, e plantar onde tem uma certa abertura, e falta sol, mas a berinjela está mostrando que ela se vira muito bem né, olha como é que as berinjelas né, essa berinjela já produziu bastante, já mostrei um vídeo a respeito disso né, a respeito assim, dessas berinjelas, mas olha como é que está ó, carregadinho, fica bonito, fica enfeitado assim ó, serve até para ficar no jardim, muito bonito ó, experimentar um zinho também, tá carregado agora, tudo pequeno ainda, olha como é que está aqui ó, merinjela pra cá, tem mais pra cá aqui ó, pequeno ó, pequeno, pequeno, flor, aqui ó, merinjela pequena, outro, está muito bonito, muito bonito, outra aliada assim, para quem planta né, coisas mantendo a natureza, é isso aqui, esse bichinho aqui ó, essa joaninha, essa joaninha, eles comem os pulgão, essas coisas, eles comem tudo né, e a joaninha, ele é muito parecido com vaquinha né, os dois tem umas carapaçazinhas né, só que tem diferença, vaquinha normalmente, são verde e amarelo, tem outras cores né, a maioria são aquele verde e amarelo, e são mais pouquinho, mais fininho, embora que tenha carapaça redondinha também, aí o pessoal confunde com joaninha, mas é vaquinha, esse é joaninha, vou aproveitar e mostrar aqui, abobrinha, mostrei plantando, colhendo né, mas agora já está no finalzinho, já arranquei quase todos os pés, sobraram somente, acho que dois ou três pés, acho que só dois pés, e está com últimas abobrinhas aqui, tá vendo, colhido isso aqui, eu já vou erradicar totalmente né, aí tem um pé aqui, tem outro aqui, que ainda ó, tem um pouquinho de abobrinha né, ainda vou colher assim, digamos, mais umas meia, doze abobrinhas, o resto já acabou o ciclo, já arranquei tudo né, aqui ó, temos arrancada ali, pra lá tem mais, pra cá tem mais, mas aproveitou bastante, colhi muita abobrinha italiana, esse também arranquei também já outro dia, ali também, verduras de uma maneira geral hortalista né, ele tem assim, ele tem um ciclo né, então se você planta tal, quando ela começa a terminar o ciclo dela de produção, não adianta insistir muito não, que às vezes você insiste, e produz uma única abobrinha, uma única peça né, então quando queimina mais ou menos ciclo de produção, é melhor erradicar, que você já aproveitou, saboreou bastante, comiu bastante né, e planta outra cultura, então assim você vai variando durante o ano né, aproveitando estação de outono, inverno, verão, de acordo com a necessidade né, e se vai virando, mas não adianta assim, insistir muito em cultura de ciclos rápido, terminou o período dele, passa para o outro que é melhor. Tchau, tchau.